E aí rapaziada, tudo bom com vocês aí? Estamos recomeçando mais um vídeo, dessa vez aqui com o Bolsonaro, o General Morão Bolsonaro do Paraguai Mas a intenção é o que vale Bom, a gente fez um vídeo anterior, né? Quando a gente invadiu a polícia Colocamos aí feito o Bolsonaro e dessa vez o Bolsonaro que vai lá no pancadão pessoalmente Pra acabar com tudo, moleque Gostou? Então já dê aquele like, aquele joinha, beleza? Também não esqueça de comentar e se inscrever em nosso canal Tranquilo, isso aqui é só uma zoeira, rapaz, só uma zoeira E vamos lá Será que tá igual ou não tá? Graças a você também o Wagner ZN por conhecer o mod pra nós Beleza? Olha Mano, a intenção é o que dá O Bolsonaro vai dirigir mesmo, que o negócio é doido e vai acabar com tudo, moleque Vamos lá, mas primeiramente a gente vai lá até o comando Na hora que a gente chegar no comando É, a gente vai lá no pancadão, botar todo mundo pra correr, moleque É, o bagulho é doido, hein? Se vocês quiserem mais vídeos, rapaziada Deem sugestões, deixem nos comentários, beleza? E um salve aí pra ficar para o final que vocês mandarem no próximo vídeo lá Beleza? Vamos lá, tio, vambora Vamos, Bolsonaro Vamos que o bagulho é doido Vamos lá acabar com o neta porra com o Bolsonaro Vista abração Ah, Marinho Mas não te meter com a carreta, pá Mas eu falei, mano, acho que o bagulho vai ficar bem, bem, bem tosco, né, mano? Então nós vamos com viatura mesmo da polícia militar O general é mais dois Eita, nós Vista abração Olha lá o general reclamando, moleque Mas calma, que aqui nós é o toro Vai segurar Eita, meu Deus do céu Vamos que o bagulho é doido Olha Calma, Bolsonaro Ah, pô, tá loucão, hein? Ó Ó, pô, foi mal extrapassagem O bicho é doido O bicho é doido Olha lá Me considera que andando a milhão mesmo Sem menos de nada Tá, tá, pô Eita, nossa Vamos com calma Ai, meu Deus do céu, rapaziada, o bagulho é doido Mano, tá, esse dia é o 14 bichado Por isso que não saiu vídeo no sábado Então domingo Mas esse vídeo eu acho que vai sair mais outro também Logo em seguida Tranquilo Opa Eita, Bolsonaro Vista abraço, hein? Vamos ver se chegar lá Vamos ver se o caminhão chega inteiro, né? Pelo menos Olha lá Vamos lá Ó o caminhãozinho aqui, bagulho Isso aí é doido É ruim demais, mano Ué, ruim é eu que sou ruim mesmo Não, dois Ó Opa É Brincando Estou saindo pra cá Carpa, vai se derrubando tudo Meu Deus do céu Amarelo Pra chegar na parte menor Que o negócio ficar doido Que o negócio ficar doido Eita, batendo tudo Calma aí, calma aí Epa Estamos chegando Estamos chegando Vamos pegar a viatura Não é que é viatura Não vai meter lá Pum pancadão Vamos mandar Tanto correr Esse zé droninho Olha lá Estamos chegando aqui Já perto do comando Grande boa Calma Tem que parar Que o Bolsonaro Tá passando Olha lá Vamos encostando ali já Os caras já estão lá Na contenção Ó Vamos lá Aqui mesmo Aí ó Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando aqui Ali Do outro lado Ali Ali O comando ali Ó O Bolsonaro O Bolsonaro Chegou Pra primeira operação dele Fiscalizando Fiscalizando Uns pancadão Moleque Acabamento Sem dó Vai sair aqui Já com a doze Na mão Bolsonaro Do Paraguai Da Depweb Ó lá Cadê Cadê o general Cadê o general Aí o general Chegou Encostou Aí na banca Vamos pegar agora Uma dessas viaturas E chamar mais Mais duas Dois policiais Pra gente Iniciar a nossa Operação Pronto Aqui já estamos Já com mais Dois guardas E agora sim Dá pra gente Encostar lá Operação É operação Rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos pegar o palveador Vou pegar esse aqui mesmo Tanto faz Vamos lá O Bolsonaro Que vai no toque O general Vai na frente Os dois policiais Vão atrás Moleque Eita Eu quero ver Eu sei que pegar fogo Ó Eu tô sendo lá Eita Vamos lá Deixa eu só marcar Aqui no local Do mapa Eita Os caras Também estão Entrei Sabe Vamos lá Vamos embora Vamos lá Eita O GPS Mudou pra outro lugar E já está Mudando pra outro Aí de boa Ai Fih O que bagulho é dois Vamos lá Vamos lá Que é pertinho Ó Vamos averiguar primeiro o local Depois que a gente averiguar o local Já vai invadir com o cudo Moleque Jogando Vamos jogar no cudo Opa Cala a noção Será que vamos averiguar aqui Sonoro averiguando Falando que é ele Vamos entrar Vamos entrar Vai era moleque Acho que é nessa rua aqui mesmo Tinha um pancadão nervoso Que de boa Lá mesmo É lá mesmo É lá É lá mesmo É aqui mesmo Só que a gente vai averiguar direitinho O Bolsonaro chegar e invadir Ó Tá tirando fogo Que barato doido Vou dar aqui uma volta no quarteirão Vamos ver como é que tá aqui Se tiver tranquilo Favorável Bolsonaro Descer a borrachada E todo mundo Tá nem vendo Eita Bolsonaro Está abração Ó Vamos Agora hein Acho que tá favorável hein Tá favorável Bolsonaro Bolsonaro Chega Vai chegar hein Ó Chegou 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 Vai lá Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vai todo mundo Todo mundo Todo mundo O Bolsonaro Explosou Todo mundo Moleque Acabou Mas eu te mandei Alvo Maria Tinha que ser Tinha que ser Os pancadão dos caras Ó lá Todos reunidos Só cueca Só cueca Pula meu filho Pula Que o Bolsonaro Chegou O Bolsonaro chegou Jogar Tá De lá Quebrou A gente Todo mundo Sai daqui Sai daqui São Bande velho Isso mesmo Vai pulando Vai pulando Ave Maria Vai general Corre não Meu filho Corre não Nossa senhora O que tá acontecendo Essa gente Gotei Jogando bom Ó joga bom Joga bom Bolsonaro Lá Bolsonaro Vamos 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 Chegou o povo De bombeco Também Eita Nois Ó o Bolsonaro Tá reagindo Bolsonaro reagindo Bolsonaro reagindo Vai Bolsonaro Eita Nois Ó Meu Deus Do céu Conseguimos aqui Mesmo Espantando Todo mundo Bolsonaro Espantou Moleque Eita Nois Ó Meu Deus Só tão saindo Correndo Que nem dois Nem tão saindo ainda Vamos aqui Averiguar ainda Ver como é que tá As proximidades Vamos ver lá O Bolsonaro Vai ver agora Moleque A gente tem uns caras Ainda por aqui Por perto Pra nós espantar Todo mundo E finalizar aqui A nossa operação E agora Rapaziada A gente vai mandar um salve Aí Belém Mandar um salve Pra Adriane Bater Mandar um salve Aí Mandar um salve Para Maria Daiane Dos Santos Mandar um salve Para o Matheus Silva Mandar um salve Para o Rien Que gosta muito Do canal Tamo junto Vamos ver mais aqui Rapaziada Mandar um salve Para o nosso canal De Play 2 É nóis Vamos ver aqui Mais salve Mandar um salve Para o Juan Henrique Vamos aqui Vem ver se tem mais Vídeo de salve Mandar um salve Para o José Hilton Jackson Mandar um salve Para o Gordinho Demi 3 Mandar um salve Para a Patrícia Gonçalves Mandar um salve Para o Nete Severino Mandar um salve Para o Roger Tuber Mandar um salve Para o Vitor Gabriel Almeida Então é isso Rapaziada Deixa eu te mandar Um salve Se você quiser Um salve Para o próximo vídeo Já deixa aí Nos comentários Beleza Vou ficando por aqui Faixa abraço E fui